Oi minha princesa linda, tudo bem? Como é que vocês estão? E aí, como é que passou o final de semana? Saiu muito? Beijou muito na boca? Cuidado, hein? Bom, eu passei o final de semana muito bem, junto com o meu esposo, com os meus filhos, curtindo bastante, e vim trazer essa make hoje pra vocês, com tons douradinhos, com marrom, e dizer que sim, é possível fazer esse tipo de maquiagem sem colocar o preto, que muita gente tem muito medo de usar o preto, então eu trouxe a opção do marrom, e essa make é especialmente pras meninas lá do meu grupo no WhatsApp, tá? Quem quiser entrar no meu grupo do WhatsApp, é só me adicionar lá no Face, me mandar um numerozinho no chat, que eu adiciono você lá, e lá eu fico pertinho de você, e adoro tá rindo, brincando com vocês, que eu brinco pra caramba lá, e dou várias dicas. Então, eu acho que é isso, e eu tô falando demais já, e espero que vocês gostem, tá bom? Então vamos lá, não percam e continuem assistindo, tá? Um beijo! Oi, meus amores, tudo bem? Então vamos lá aprender a fazer essa maquiagem, que é um dourado com tons de marrom, tá? E essa maquiagem é especial para o meu grupo lá no WhatsApp, Cinderela de Salto, quem quiser participar, só me solicitar lá no meu Face, tá? Que o link vai estar aqui embaixo. E meninas, não desistam de aprender a fazer, tá bom? É super facinha, só usei um tom dourado e os tons marrons, por incrível que pareça, não tem preto, tá gente? Nessa maquiagem. E é super facinha. Então, bora lá aprender, tá bom? Vamos começar colocando o micropore, que na verdade eu não vou usar o micropore. Eu vou usar uma fitinha de durex bem cut, que eu tava louca pra usar, que eu comprei numa lojinha de artigos aqui na Taquara. E eu tava louca pra utilizar, gente. Não é o certo, mas quando o meu micropore acaba, eu uso o durex. Então pra usar um durex, vamos usar um durex chique, né? Então vamos lá. Eu pego a fitinha, ela vem com a colinha bem menos do que o durex, isso também eu achei bem legal. E vou colocar aqui na parte inferior dos meus olhos, bem rente aos cílios, em direção, aqui a minha sobrancelha, no finalzinho da minha sobrancelha mais ou menos, tá? Aí você vai ver se tá, a outra que você fez, se tá mais pra cima, se tá mais deitadinha. A minha tá mais deitadinha, tá? Tá bem no finalzinho mesmo do cílio. Então vai ficar assim, ok? Então você vai pegar o seu pincel, tá? E com certeza você tem um bronzer, eu uso sempre o meu bronzer, como base pra qualquer, assim, maquiagem que eu faça, que precise fazer uma transição entre marrom. Eu acho que fica super maneiro. Então vou pegar o meu bronzer, vou passar em toda a minha pálpebra, não passando muito do meu côncavo, tá? Ele fica bem sutil, quase não aparece. É só mesmo pra criar uma base, você já passa já esfumando. Você vê que eu vou usar somente dois pincéis. Eu vou usar dois pincéis somente pra fazer essa make. Porque ela é super facinha, então se você tiver um pincel de esfumar, o meu pincel de esfumar ele sumiu. Sumiu mesmo. Então eu tô usando esse que é o que eu usava logo no comecinho do canal. Ele tava meio paradinho. Olha. Então eu vou passar e vai ficar uma cor meio marronzinha, mas não vai ficar um marrom forte. Segundo passo é usar o marrom aqui no comecinho. Pra mim é o começo, mas pra alguém pode dizer final. Pra começar, depois que eu passei toda essa parte marronzinha dos olhos, eu vou passar primeiro o dourado. Por que eu vou passar o dourado? Porque se você colocar o dourado depois, do marrom é igual o preto. Eu acho que pra depois fazer essa junção fica meio estranho. Tá? Então você vai pegar um outro pincel. Eu vou usar esse daqui. Ele é bem pequenininho. Vou pegar uma base ou um corretivo. Tanto faz. Ou se você tiver um fixador. Eita, caraca. O meu tá acabando. Se você tiver um fixador de sombra, também pode ser um fixador, tá gente? É só mesmo pra colocar aqui no comecinho. Espalhar. Eu tô com, como sempre, um espelho aqui na minha frente. Mas eu tô tentando ficar olhando pra vocês, tá? Umideci a minha pálpebra e eu vou vir agora com um dourado. Eu vou usar um dourado da Macrylan. Tava sujo. Dourado da Macrylan esse daqui, que ele é super pigmentado. Tá? Vou vir, ele parece ouro, gente. É muito lindo. Muito lindo mesmo. Então eu vou embebedar o pincel com essa sombra. E vou passar nessa área onde... Mas eu não vou passar ele, tá? Eu vou com pequenas batidinhas, ó. Eu vou depositando. Porque assim ele vai fixar mais. Feito isso. Não vamos mais precisar do dourado por enquanto. Nós vamos vir com um outro marrom. Então, dessa vez eu vou usar a Expresso da Mary Kay, tá? Com aquele mesmo pincel que eu passei o... Aquela base marronzinha. Eu vou vir aqui no final. Eu vou depositar ela. Bem no finalzinho aqui. E vou puxar muito pouco, muito pouco aqui pro finalzinho da minha sobrancelha. Só pra dar uma diferenciada, tá bom? Olha, bem pouquinho mesmo. Esse marrom, ele não vai percorrer todo o meu côncavo, tá, gente? Ele é só no final e depois a gente vai esfumar esse marrom. Bem de suave. Eu tiro o excesso. Eu tiro na mão mesmo, como vocês sabem. Ou na perna. Onde tirar é mais fácil, eu tô tirando. E a gente vai esfumar esse marronzinho. E o esfumado não tem mistério. É naquele jeito mesmo que você já sabe. Aí eu dou uma puxadinha aqui pro meio do meu côncavo, tá? E vou esfumando toda essa parte aqui. O esfumado, pra quem não sabe, meninas, é ir com movimentos circulares, tá? Aonde você quer esfumar com a mão muito leve, muito leve, muito leve, muito leve. Então, feito isso, ó. Eu aqui, nessa parte aqui onde tá. Deixa eu ajeitar aqui. Onde tá o dourado e o marrom, eu vou vir fazendo isso, ó. Pra quê? Pra que uma sombra entre na outra. Tá bom? Olha. A mão muito leve, tá? Olha. Então, agora você vê que ainda tá bem fraquinho o meu marronzinho. Eu vou vir com o marrom terra dessa paleta aqui da Jasmine, tá? Que é esse daqui, ó. Quem quiser, essa maleta vai tá à venda lá no meu grupo, lá no Facebook, tá, gente? Essa paleta é maravilhosa. Só tem cores sem brilho, tá? Só cores opacas. Ela é linda. Tá? Da Jasmine. Então, eu vou pegar com esse mesmo pincel, tá bom? Sem mistério. E vou também depositar esse marrom aqui. E já vou esfumando ele. E vou trazendo ele pra cima do dourado. Olha. Vai ficar assim. Você vê que ele já tá ficando um pouco mais escuro, tá? Então, eu tiro o excesso. E vou esfumar aqui próximo à minha sobrancelha. E vou puxar ele um pouquinho aqui pro meio dos meus olhos, aqui marcando um pouco o côncavo, tá bom? Ih, a mão melecada. Gente, vocês não tem noção de como o meu grupo tá animado lá no WhatsApp. As meninas riam muito comigo, as meninas se divertem muito comigo. Vou vir de novo com o Expresso. Vou depositar aqui no finalzinho. E vou puxar levemente de novo. Tiro o excesso. E vou esfumar. Vocês viram que eu não usei outra cor além de dois marrons e o bronze. Que o bronze eu não posso nem dizer que é o marrom, tá gente? Mas eu só usei duas cores. Um marrom telha e o marrom mais escuro um pouco pra dar esse efeito aqui no finalzinho. Mas sem mistério nenhum, nenhum, nenhum mesmo. Então, é super facinha de fazer. Tá? Então, agora eu vou tirar bem o excesso aqui do pincel, tá? Vou ver que tá meio sujinho, que na hora que eu passei a mão. Então, meninas, essa parte aqui já finalizamos. Não vamos colocar mais nada. Minto. Nós vamos colocar assim. Vamos colocar nosso pontinho de luz aqui no cantinho. Eu vou usar Crystal Line. Eu acho que é assim que se fala. Crystal Line da Mary Kay, mas você pode passar o iluminador que você tiver em casa, tá? Então, eu pego com o dedo mesmo e coloco aqui no cantinho dos olhos. Pra dar uma iluminada, porque eu acho que fica bem bonito. E agora... E agora a gente vai... Nós vamos passar o lápis de olho. O meu lápis da Mary Kay acabou. Que eu uso demais. Mas ainda tem o restinho aqui, eu vou tentar usá-lo. Mas eu vou complementar com o outro. Meninas da Mary Kay que quiserem estar divulgando o trabalho aqui no canal, é só entrar em contato comigo, tá? Vou deixar o meu e-mail aqui embaixo. Vou deixar o meu e-mail aqui embaixo pra vocês estarem entrando em contato comigo. Eu acho que vai ser bem legal. Meninas, vocês já foram lá no meu blog? O blog tá super lindo, ó. Super lindo, super chique. Então vai lá, corre lá. Agora que eu já passei o lápis, já iluminei a baixa da minha sobrancelha, tá? E já dei o meu pontinho de luz aqui no cantinho, que eu acho que fica super lindo, fica super chique. Tá, meninas? Eu vou passar o rímel. O rímel não tem mistério. Vocês sabem que eu uso a Volume Express da Maybelline. Eu falo Babylline. É Maybelline, gente. Maybelline, tá? Então eu passo quantas camadas vocês acharem necessárias, tá bom? Eu vou usar um pouquinho do Curvex. Eu vou usar o Curvex antes, eu costumo usar depois que eu passo, mas hoje eu vou usar antes. Porque eu gostei muito do efeito, tá? Eu vou usar o Curvex. Agora que eu já passei o rímel, dei uma paradinha pra passar, porque tem que ser várias e várias e várias e várias e várias camadas pra ficar do jeito que eu gosto desse tipo de boneca. Se vocês quiserem, eu ensino pra vocês como que eu faço. É só vocês deixarem... É só vocês deixarem aqui embaixo, tá? Não, eu quero aprender como ficar assim com esse cílio, pá. Eu vou e faço um vídeo pra vocês especialmente sobre essa parte dos olhos, tá, gente? Não tem muito mistério não, mas é super facinho. Então, a nossa make tá pronta, super fácil de fazer, não é? Só com tons marrons, foram só dois tons que eu usei, fora o bronze que eu uso pra dar um contraste embaixo. E o dourado, gente. E estamos prontas pra ir pra uma balada, estamos prontas pra ir pra uma festa. É uma maquiagem super tranquila pra ir pra qualquer tipo de lugar. Eu saio assim, tranquilinha, durante o dia, né? Mas, tipo, eu sou perua. O batom que eu tô usando, gente, é da Mary Kay. É o Red, da Mary Kay. Eu já usei ele aqui antes. E eu acho que ele super combina com o dourado. Então, por isso que eu coloquei ele. E é isso. Então, acabou, minha gente. Tá? Acabou. Então, não se esqueça de se inscrever aqui nas redes sociais, tá? Que vai estar tudo linkado aqui embaixo. Tudo na descrição. Então, me segue lá em tudo. Instagram, Facebook, Snapchat, lá no meu canal. Lá no meu blog, tá? Que tá lindo, cheio de novidades pra vocês também. Então, fiquem com Deus. Um beijo. E até o próximo desafio. Até o próximo vídeo. Até a próxima tag. Sei lá, né? Vai o quê? Então, beijinho, meus amores. Tchau.